Oi gente eu tô aqui tirei o enxuizinho tirei ele tava no pé de carambola e eu tirei ele e ele tá aqui ó o pessoal fala que isso isso aqui é perigoso não recomendo a ninguém fazer isso porque você pode se levar ferroada assim mas também não bicho de você tá tocando fogo matando tem como você se viver junto com eles aqui ó tá aí só mudei a casinha dele eu vou colocar em outro lugar eles vão continuar vivendo a vida deles a minha natureza a natureza também vai amar você